I wanna see the light Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Então já deixa aqui no likezinho, se inscreva aqui no canal e vamos para um vídeo Hoje, gente, o vídeo é de comprinhas na 25 de março Eu comprei algumas coisas e eu vim compartilhar com vocês o que eu comprei, tá bom? Então vem comigo Gente, aqui também na 25 de março a gente comprou pro meu marido, né? Ele comprou essas bermudas que ele ama, ó Ele pagou 35 reais nessas bermudinhas Achei um pouquinho salgado o preço, mas ele gosta, então ele pegou essa Ele pegou essa também, ó E ele pegou mais uma, gente, só que ele está usando Então eu vou tirar foto e vou colocar aqui pra vocês Começando, vou mostrar pra vocês Foi esses shortinhos aqui, ó Desses paninhos bem molinhos Na verdade, quem foi e comprou pra mim lá foi o meu marido Ele comprou pra mim o que eu pedi pra ele, que eu tinha visto quando eu fui Aí ele foi e trouxe pra mim agora Então, ó, foi esse pretinho Ele é tamanho P dessa marca Ele comprou mesmo lá na rua, mesmo nas bancas E foi 35 reais E ele também trouxe pra mim esse daqui, ó Ele é estilo jeans Mas ele é bem molinho mesmo Eu amo essas bermudinhas E também foi 35 reais, tá bom Aí aqui já foi compras que eu fiz, né Eu fui lá na 25 com o meu marido e com a minha cunhada Aí eu comprei, gente, esse bonezinho, ó Bem legal Paguei 15 reais, tá Foi também na banca, foi na rua Lá na 25 Eu comprei esse relógio, ó Foi 10 reais Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês as coisas de maquiagem que eu comprei lá na 25 de março, tá A minha maquiagem eu comprei tudo lá na Souza Biju Que ela é dentro do shopping lá na Ladeira Porto Geral, tá bom Então eu comprei tudo lá Vou mostrar aqui pra vocês as minhas comprenhas, tá bom Eu comprei, gente, essa água micelar, olha Da Ruby Rose Ela é de 200ml Ela é a maiorzinha E eu perdi, deixa eu ver aqui o preço Foi 11,30 O preço dela Eu comprei também essa bruma fixadora E ela foi 9,10 Eu comprei também, gente, esse pó banana Eu não vou virar porque ele já tá aberto Eu comprei esse pó banana Eu paguei nele 9 reais Eu usei essa esponjinha, gente, da Bela Eu tinha visto que a melhor esponjinha da Bela era essa laranjinha E realmente ela é muito boa Bem macia, bem molinha E ela foi apenas 2,80 Gente, eu comprei essa paletinha aqui da Pocket Da Ruby Rose E ela foi 10,70 Olha só Aqui é o preço 10,70 E eu achei as cores dela bem lindas, olha E bem com prime Bem legal se você quiser já usar na sobrancelha Pra corrigir a sobrancelha E depois usar a mesma cor no olho Fica bem legal Ela é bem compacta E eu paguei nesse daqui Foi 2 reais Nessa máscara de ouro 2 reais Aí, gente, eu tirei da embalagem pra testar Eu comprei essa base mate vegana da Max Love E ela foi 12 reais, tá? Ela é muito boa Eu fiquei com medo porque a minha favorita é da Adversa E ela é tão boa quanto a da Adversa Maravilhosa E também, gente, eu comprei lá Esse batom aqui, ó Maravilhoso Ele estava por 5 reais, ó Ele é muito lindo Mate maravilhoso, né? Comprei também, gente Essa máscara de cílios, né? Da Tango Que eu vejo Eu via tanta gente falando Eu resolvi dar uma chance pra ela Pra comprar Tanto que ela já tá até abertinha Porque eu testei E eu amei Gente, eu comprei esse da Latica Porque eu era louca Pros batons da Latica E esse foi 13,50 Ó 13,50 Comprei esse da Kylie Comprei mais por ser da Kylie Porque era a única cor que tinha Então, mas eu amo essa cor marrom Assim, meio terra E ele foi 6,90 Achei ele lindo Também comprei, gente Esse Candy Bal Candy Bal Acho que é assim que fala Ele é da Vivai Deixa eu ver o precinho dele Paguei 4,10, ó Ele é muito gostosinho Pra usar no dia a dia Também comprei, gente Essa asa de borboleta Olha só Vocês vão conseguir ver O brilho que ela tem É muito linda, gente Muito, muito E foi 5,20 Ó O precinho dela Gente, na Souza Biju, ó É na Souza Biju Na Ladeira Porto Geral Número 14 Ó aqui, ó Tem uma notinha Eu gastei no total lá Cadê? Deixa eu ver que o preço 100 reais, gente Deixa eu ver Não, 97 reais Eu dei 100 reais É que já tá saindo aqui o preço Não sei se vocês vão conseguir ver Ó Foi 97, ó 97, um pouquinho 97, 95 centavos 98 reais Eu gostei lá Na Souza Biju Tinha dado mais Só que aí tem um desconto De 5% Acima de 100 reais Então Deu um desconto bem legalzinho, né Topping lá da Da Ladeira Porto Geral Eu vi, gente Essas argolas Lindas e maravilhosas Olha só Eu paguei 5 reais nela Elas são muito lindas Elas são bem pesadinhas, tá? Eu mesmo não aguento usar por muito tempo Ó Mas elas são lindas Ó o brilho É uma lojinha assim Que eu entrei no shopping Eu dei de cara Com essa argola Agora, gente Essas coisas Eu não lembro Aonde foi Que eu comprei lá na 25 É, eu lembro que era 3 por 10 as coisas Aí eu comprei Isso aqui, ó Pra pôr no cabelo Mas eu nem usei ainda Ó Aí eu comprei o rosa Olha De abacaxi Esse marromzinho Aí eu lembro Que eu queria muito Esse brinco, olha Aí eu comprei Esse brinco Ó Comprei esse brincozinho E essa argolinha E essa argolinha normal E também, gente Juntos que eu comprei com essas coisas Eu comprei esse Tampa-olho aqui, ó De unicórnio A coisa mais linda Que era 3 coisas por 10 lá na loja Aí eu acabei pegando Esse tampa-olho Então foi essas as comprinhas, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessas comprinhas Deixa aquele like Se inscreva aqui no canal E vai me acompanhar lá no Instagram Então Um super beijo E até o próximo vídeo Bye